O PL Mulher realizou um evento neste sábado com as presenças de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele. Foi a primeira aparição pública do casal após o silêncio na Polícia Federal no inquérito que apura as joias sauditas. O encontro distrital do PL Mulher aconteceu em Brasília e foi vetado à imprensa. Seguranças do evento alegaram que não havia espaço físico para os jornalistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou de surpresa na conferência e interrompeu o discurso de uma das participantes. Nosso eterno presidente! Michele Bolsonaro interveio e disse que o marido entrou antes da hora. Vamos deixar ela terminar a fala dela, aí daqui a pouquinho ele vai falar, tá bom? Então, acalmem-se, acalmem-se, sentem-se, sentem-se. Amor, só um minutinho, só um minutinho. Vamos sentar todo mundo em respeito à nossa mulher que faz acontecer. Ele entrou um pouquinho antes da hora. Mito depois, depois. Agora não. Depois, ao convidar Bolsonaro para fazer seu discurso, Michele o chamou de aquele presidente que não perdeu as eleições. Bolsonaro falou que 2022 já é página virada. Dei tudo de mim nestes quatro anos. Consideremos o ano passado uma página virada. E vamos em frente, porque o nosso Brasil, mais que pressa, ele tem a necessidade de mudar. O evento acontece dois dias após Michele e Jair Bolsonaro ficarem em silêncio na Polícia Federal na investigação do esquema de venda ilegal de joias sauditas recebidas pela Presidência da República. Segundo a defesa, o casal só prestará esclarecimentos quando o caso for submetido à primeira instância. Os advogados questionam a competência do Supremo Tribunal Federal em apurar a suposta venda ilegal dos presentes e quer que a ação seja remetida para a sexta vara da Justiça Federal em Guarulhos, na Grande São Paulo.